Sentindo muita dor, a vítima mal conseguia falar e precisou ser acalmada por moradores. Evandro dos Reis Moraes, 25 anos, seguia para o trabalho quando aconteceu o acidente. De acordo com o motorista deste ônibus, identificado como Josias Araújo, que prestou socorro à vítima, Evandro estava com esta bicicleta e foi desviar deste buraco e acabou batendo no ônibus. O trânsito ficou congestionado na Avenida Bernardo Saião, bairro da Condor, em Belém. Ninguém toma providência, chama a ambulância, não vem, chama o bombeiro, não vem. Aí a pessoa fica aí, olha, jogada no chão, sentou mais presa, porque a gente não pode mexer. Por causa do acidente, que provocou um longo congestionamento, motoristas subiam a calçada. Após uma hora e 15 minutos do acidente, o resgate chegou. A vítima recebeu atendimento ainda no chão. Ela foi levada para um hospital particular. Quem precisa passar pela Avenida Bernardo Saião, denuncia as péssimas condições da rua. Tem um amigo que carrega a mercadoria, que um tempo desse uma moto quebrou a perna dele. Um acidente aí nessa Bernardo Saião mesmo. A rua esburacada, a falta de saneamento. Está abandonado aqui, totalmente. Desse jeito que está aí, ninguém toma providência, ninguém faz nada. Continua assim, é daí para pior.